Que não deu certo, aí recentemente teve esse negócio de Varginho, mas só de uma forma que os caras nem chegam aqui, porque eles sabem que se eles chegarem, eles vão rodar aqui, eles vão para outro estado agora, Minas, não vale a pena mexer em Minas, né? Você acha que isso aí é por quê? É por conta da polícia militar de Minas? Você acha que é por conta do governo de Minas? Ou você acha que é mais ainda por conta do governo federal? Olha, qualquer coisa referente à segurança pública neste país é responsabilidade da polícia militar. Só tem uma coisa que bandido respeita, é a força. Essa é a linguagem que eles entendem. Então, a polícia, quando ela dá uma repressão forte contra o crime, então a gente tem realmente segurança, a segurança acontece, a paz pública reina. Mas não é fácil isso daí, por quê? Porque toda a lei atrapalha o serviço do policial militar. Eu, quantas vezes eu coloquei minha farda e me senti, com o perdão da palavra aqui, um palhaço fardado. Por quê? Porque eu tinha que ver como eu trabalhava em uma cidade pequena, o mesmo criminoso sendo solto 10, 15 e 20 vezes. Eu vou fazer aqui um exemplo bacana para passar para você, Rodrigo e Roberto. Imagine que vocês vão chegar na casa de vocês agora e que lá dentro vocês vão encontrar um bandido, que ele rompeu um obstáculo para entrar dentro da casa, para tentar furtar alguma coisa lá de dentro. E aí você pega o cara com a boca na botija, ele está com a tua propriedade na mão dele, sei lá, uma caixa de som. Eu vou matar ele. Aí você vai virar para ele, cara, você está maluco, o que você está fazendo? Não, eu não vou falar nada, eu vou matar ele. Você vai matar ele. Eu não falo nada, eu vou matar ele. Tá certo, cara. Eu admiro isso. Eu vou conversar com o cara, velho. Você quer que eu venha para o cara e fale o que você está fazendo aqui? Pois é. Ah, pelo amor de Deus. Então, tem gente que faz isso. A maioria, na verdade, fala isso, que as pessoas são pacíficas, a grande maioria. Depois, me lembro de fazer uma divisão das diferentes formas de abordar a sociedade que eu tenho, que é o seguinte, lobos, ovelhas e cães pastores. Eu acho importante falar sobre isso. Isso, para mim, descreve a sociedade como um todo. Mas, então, você entra lá dentro e você fala, cara, isso aí é meu, você está doido, o que você está fazendo? Ele pega e fala, não, eu estou furtando isso aqui. Se você chamar a polícia, eu te mato. E dá um tapa no meio da tua cara. Olha a cena que eu estou criando para vocês dois aqui. Presta atenção nisso. Quanto tempo você acha que esse cara vai ficar preso? Não, esse não vai ficar, não. Porque eu vou te falar, a hora que ele pegou o negócio e ia sair, e, às vezes, ele até passa e fala, não, mano, eu sou da paz. Eu não me imaginei preso, velho. Na hora que ele me deu um tapa, aí até eu matei ele. Eu sou mais, calma, mas aí eu matei ele, mano. O cara deu minha cara, me deu um tapa, eu tenho que matar ele. Aí, você entende? Eu entendo. Aí, eu tenho que matar. É o seguinte... Rapaz, eu vou te contar um negócio. Não, sério mesmo. Sabe, eu furto, eu ia deixar. Eu fui descer aqui. Eu fui descer aqui. Os caras estavam montando uma cama ali em cima, mano. E eu saí do escritório. Na hora que eu saí do escritório, eu já virei... Carol, não, eu sou montador de cama. Eu falei, ah, tá. Foi isso que ele falou pra mim. O tempo já fechou pra ele. Foi isso que ele falou pra mim e foi isso que eu falei pra ele. Mais nada, sabe? Ele me viu e falou assim, eu sou montador da cama. Eu falei, ah, tá. Acabou. Porque ele é grande, né, mano? Não, o cara é grande. O que é isso? É o seguinte... São crimes de menor potencial ofensivo. Ameaça de morte? Não tem essa, não, cara. Não interessa se o cara te ameaçou de... Eu vou te ameaçar agora. A gente vai ficar de mal. Ou se o cara falou, eu vou te matar. É ameaça. A pena máxima é seis meses. Isso é crime de menor potencial ofensivo. O furto também. O objeto é de pouco valor. E a agressão não é nem uma lesão corporal. Não é um tapa no rosto. É vias de fato à agressão. Ou seja, o cara vai sair da delegacia solto no mesmo dia para cumprir a ameaça de morte que fez contra vocês. Você está entendendo o que é a lei no Brasil? É essa porcaria. E por que a lei é assim? Esse é um dos motivos de eu estar na política hoje. É porque tem muito vagabundo. Tem muito bandido dentro da política. E eles fazem a lei pensando o seguinte, se um dia eu for preso é bom que ela não seja rígida demais. Não, isso aí acontece o tempo todo. E aí ainda aparece gente, né? Como o cachaceiro de nove dedos. Aí ainda me aparece um cara desse para falar o seguinte, que tem raiva da polícia porque prende um jovem porque ele só roubou um celular. É, mano, eu falo assim, eu já falei isso aqui outras vezes. Mas eu vejo muita gente, realmente, eu já vi essa parada do Lula e eu não concordo com nada disso. Deve falar, ai, o cara é vítima da sociedade furtando um celular e o cara mata o moleque, puta que pariu, destrói uma família, destrói toda uma, sabe? Toda uma sequência, uma árvore genealógica lá, tudo destruído por conta de uma merda dessa. Não concordo. Mas eu vejo também muito cara da direita afrouxar a lei para não doer no rabo dele depois, mano. Olha, eu vejo isso dos dois lados, no Congresso. Eu acho que o Congresso tem que mudar, sim. Tem que mudar. É lá que a gente muda isso. É fazendo as nossas leis. Até porque o STF também não ajuda em nada hoje o Brasil, né? Tá soltando a galera mesmo e afrouxando. Mas eu vejo isso dos dois lados hoje. Olha, o que eu falo é o seguinte, quando alguém faz uma proposição como essa que você fez, eu sou obrigado a perguntar casos práticos. Porque você não vai me ouvir falar em momento nenhum que não tem vagabundo lá da direita, entendeu? Que não tem cara que é indigno de estar na direita, que faz coisa errada. Entendi. Corrupção tem em todos os lugares, entendeu? Em todos os lugares. Só que com a esquerda é diferente, porque lá a corrupção é sistêmica, é ideológica. Tudo é permitido em prol do futuro perfeito. Tudo é permitido quando a causa é nobre, né? Vamos lutar contra a desigualdade social. Vamos lutar pelo comunismo. Em prol dos companheiros, tudo é permitido. É pelos companheiros. Não é pra mim, não é pra colocar no meu bolso. É pra colocar o socialismo no poder. Aí pode, entendeu? Então o negócio lá é sistêmico. Já do lado da direita, o cara sabe que tá fazendo merda. Ele sabe que ele tá sendo no mínimo incoerente. Que ele tá defendendo algo, que ele tá fazendo algo que ele não defende. Ele tá, na prática, vivendo aquilo que ele diz não fazer. Através do seu discurso. Então essa incoerência é significativa e pra mim faz a diferença. Sim. Entendo. Entendi. Entendi? Tá, tá.